Como nós reagimos aos vídeos da Cacolândia? Na verdade, como é que a nossa mente funciona? Ela funciona da seguinte forma. Quando nós nos identificamos com uma das partes, nós nos revoltamos contra as outras. Ou seja, se eu empatizo com o desespero dos motoristas de carro, logo eu me revolto contra os usuários de droga. E vice-versa. Se eu empatizo com o desespero dos usuários de droga, eu me revolto e rejeito a atitude dos outros envolvidos. Até mesmo a ausência dos policiais. Mas na verdade o que acontece e o que é ideal para que a gente tenha uma sociedade mais harmônica, é que eu não simplesmente empatize com um grupo e rejeite o outro. Nós não precisamos empatizar com todo mundo. Mas ao buscar entender todas as partes envolvidas, o que a gente faz? Diminui a nossa possibilidade de rejeitar, porque nós incorporamos essas outras histórias dentro da nossa mente. Então, não conectar e não concordar não significa necessariamente rejeitar. Ou seja, eu posso empatizar com um dos lados, não necessariamente empatizar com todo mundo, mas não criar mais confusão diante do caos que já está estabelecido dentro da Cacolândia. Nessa situação toda, o que nos chamou bastante atenção foi a postura daquele motorista que se manteve bastante calmo o tempo todo. E ele foi uma exceção. Diante de todos os desesperados, seja usuários de droga ou os motoristas de carro, aquele motorista manteve a calma. Ele foi capaz de compreender o desespero daqueles usuários e entender que a melhor coisa a se fazer naquele momento era não fazer nada. Compreender os usuários não significa necessariamente empatizar com eles. Pode ser simplesmente compaixão. Aqui a polícia lá, seu prefeito. A polícia foge. Todo mundo quebrando os carros ali. Aqui a polícia ali, seu prefeito.